Você pensa ou já pensou em ganhar dinheiro fazendo bolos? Se sim, você chegou no vídeo certo. Eu vou falar tudo o que você precisa saber para começar da maneira correta a ter sucesso com suas vendas. Bom, tem crescido bastante o número de pessoas produzindo bolos caseiros para vender. Principalmente agora com a quarentena, esse produto se tornou uma excelente alternativa de lucro. E o melhor disso tudo é que você pode começar a partir de sua casa. Só para você ter uma noção, existem pessoas faturando de R$ 2.000 a R$ 6.000, vendendo bolos na rua e por encomendas. Então se você também quer começar nesse mercado altamente lucrativo e não sabe o que fazer, vem comigo e fica até o final. Eu sou a Aline Araújo e esse é o canal Montar um Negócio. Será que tem mesmo como ganhar dinheiro com bolos caseiros? Sim, se você gosta de fazer bolos e tem habilidade com isso, você pode ganhar um bom dinheiro todo mês. Inclusive, existem inúmeras pessoas que vivem apenas desse negócio. E você também pode transformar essa habilidade em lucro. Você só precisa decidir começar na área e se esforçar para produzir bolos de qualidade, para conquistar uma clientela fiel a você. Esse simples passo já vai te ajudar a começar. Mas afinal, quanto dá para ganhar fazendo bolos? Bom, isso vai depender de vários fatores, pois existem diversos tipos de bolos que você pode fazer e vários tipos de clientes para atender. Se tratando de bolos caseiros, que é o caso aqui, você poderá faturar de R$ 2.000 a R$ 6.000 por mês, como eu já falei anteriormente. Mas dependendo do tipo de negócio, é possível faturar mais de R$ 12.000 por mês. E a primeira coisa que você deve se preocupar é a escolha de um local para trabalhar. Ter um local apropriado para trabalhar é a primeira medida que você deve tomar para ganhar dinheiro fazendo bolos. Afinal, você vai precisar de um espaço à altura para produzir seus produtos e dali entregá-los para os clientes. Você pode tanto montar um estabelecimento exclusivo para trabalhar com a preparação dos seus bolos, ou mesmo utilizar o ambiente caseiro, assim como a grande maioria das pessoas que começam nessa área. A minha dica para você que está querendo faturar um bom dinheiro extra fazendo bolos, é que comece em casa, para evitar gastos maiores. Assim que as vendas forem aumentando e a necessidade de ter uma empresa maior chegar, aí é recomendado que você invista em um local específico para isso. Mas se você já tiver capital suficiente para investir em um estabelecimento, em um bom plano de ação, você já poderá começar suas vendas. Existem diversas formas de você começar a trabalhar com a venda de bolos e faturar uma boa grana. Muita gente acha que só dá para ganhar dinheiro se montar uma loja de bolos, mas não é bem assim. Eu vou te mostrar algumas alternativas que também são bem lucrativas. Então conheça agora 4 maneiras de vender bolos e ganhar dinheiro. Primeiro, vender bolos por encomenda. Se você quer começar de forma mais simples, poderá pegar encomendas de bolos caseiros para fazer. Certamente, existem pessoas aí no seu bairro que gostariam de comprar um bolo para comer no café da manhã ou no final da tarde. Essas pessoas podem se tornar suas clientes. Então, essa é a maneira mais rápida e fácil para começar a vender bolos. Converse com seus vizinhos e amigos. Certamente, eles vão se interessar por seus bolos. Aí é só fazer, entregar e receber seu dinheiro. De acordo com o que você for se profissionalizando, você poderá começar a fazer bolos para mais pessoas e construir uma boa base de clientes. Essa é uma excelente maneira de começar para aquelas pessoas que não querem sair vendendo ou tem pouco dinheiro para montar um negócio mais estruturado. Segundo, venda na rua. Existem pessoas aqui mesmo na minha cidade que usam seus produtos culinários para vender nas ruas. Alguns saem caminhando e oferecendo as pessoas que encontram. Outros vão de porta em porta e outros montam uma simples barraquinha fixa em um local bem movimentado para trabalhar. Tem até aqueles que vendem nos seus próprios carros estacionados em algum local com um banner de anúncio. Terceiro, forneça para padarias. Sim, se seus bolos forem realmente de qualidade, você poderá fornecê-los para padarias locais e ganhar um bom dinheiro com essa parceria. Existem pessoas que produzem bolos caseiros para fornecer a padarias, lanchonetes, supermercados, lojas de bolos e outros estabelecimentos. Ela se preocupa apenas em fazer e entregar para esses estabelecimentos venderem. Pode ser mais uma maneira interessante de você iniciar. Basta ter o conhecimento na área e encontrar locais dispostos a comprar seus bolos para revenda. Quarto, monte sua própria loja de bolos. Outra alternativa para quem está querendo ganhar dinheiro fazendo bolos é investir em uma loja própria para expor seus produtos, vender e ter um espaço onde possa receber seus clientes. Claro que isso irá exigir um investimento bem superior ao trabalho em casa por meio de encomendas. Mas dependendo da localidade, do interesse da população e da qualidade ofertada aos clientes, a sua loja de bolos poderá ter resultados muito interessantes. Uma das vantagens de ganhar dinheiro fazendo bolos em uma loja própria é que você poderá usar aquele espaço para diversificar seus produtos e oferecer alguns produtos relacionados ao seu carro-chefe, que no caso é os bolos. A dica aqui é pesquisar muito, analisar todos os gastos e conhecer bem o mercado local. Independente dessas 5 maneiras que você escolher vender seus bolos, uma dica de ouro é divulgar muito. Crie páginas nas redes sociais e foque em despertar a vontade das pessoas de sua cidade em querer experimentar seus bolos. E se você quer se destacar nesse negócio e começar da melhor forma possível, eu aconselho que você faça um curso de bolos caseiros. Eu pesquisei e encontrei o melhor curso da atualidade para te indicar. Nesse curso, você vai aprender as melhores receitas de bolos caseiros, principalmente as que mais vendem. E não é só isso, ela revela todas as técnicas que você precisa para vender todos os dias e ganhar dinheiro com isso. Além de realizar seu sonho de trabalhar por conta própria. Se inscrevendo pelo link que eu vou deixar aqui embaixo, você vai ganhar 3 bônus especiais. Corre lá, porque eu não sei até quando vai estar disponível. Eu espero que essas informações te ajudem a começar. Agora me conte aqui embaixo nos comentários se você gosta de fazer bolos caseiros e pretende iniciar esse negócio. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!